A Volkswagen está lançando sua nova linha 2013, com boas novidades que vão mexer no seu bolso. A Volkswagen acaba de lançar no Brasil sua linha 2013, com destaque para o Fox Blue Motion e o Cross Fox iMotion. A apresentação realizada semana passada dos dois modelos envolveu um test-drive de 120 km entre a capital paulista e Embu das Artes, em São Paulo. O novo Fox é o terceiro modelo da marca a contar com a tecnologia Blue Motion. Os primeiros foram o Polo e o Gol Geração 4. Estas duas palavrinhas em inglês são traduzidas pela Volkswagen como carros ecologicamente corretos, por serem eficientes na redução de consumo, associados ao dinamismo de seu desempenho. Aliás, a economia é a grande novidade do Fox Blue Motion. O objetivo de projeto do Fox Blue Motion foi uma economia de combustível da ordem de 10%. Para isso, nós trabalhamos na calibração do motor, que foi adequada ao indicador de troca de marchas e ao alongamento da transmissão. Por exemplo, a transmissão em quinta marcha do Fox Blue Motion é 21% mais longa. Consequentemente, o motor trabalha em rotações mais baixas, tem maior conforto acústico e economia de combustível e redução de emissão de CO2. Além disso, algumas modificações também foram necessárias na carroceria desta versão. O Fox Blue Motion se diferencia do seu modelo básico na grade frontal com desenho exclusivo e aberturas mais estreitas, além das linhas laterais. Para manter as condições de conforto e dirigibilidade, a suspensão também teve seus amortecedores recalibrados. Além dessas mudanças na engenharia e na aerodinâmica, a grande novidade deste carro está aqui no painel, onde o computador de bordo é que dá a dica de consumo e economia deste carro. O Fox Blue Motion utiliza o reconhecido motor EA111, que desenvolve até 104 cv de potência. Teste drive feito, o consumo deste carro ficou em 22 km por litro na estrada. Na cidade, a média foi de 16 km. O Fox Blue Motion é oferecido nas versões 2 e 4 portas. Já o Cross Fox 2013 tem como grande novidade a transmissão automatizada iMotion, que vai proporcionar aos compradores do modelo maior conforto no tráfego urbano e na estrada. Sem prejudicar o consumo e o desempenho em relação às versões manuais. Isso é o que garante a fabricante, que destaca outras novidades associadas ao câmbio do novo Cross Fox. As principais novidades do Cross Fox ano modelo 2013 são a transmissão iMotion, que é a primeira vez que o Cross Fox traz a transmissão automatizada para o mercado. Além disso, também o carro traz itens de design modificados. Por exemplo, na lateral do carro agora, nós temos uma moldura lateral com a inscrição Cross Fox, que também serve como friso de proteção lateral. Além disso, o carro traz opcionalmente uma nova roda de liga, aro 15 diamantada, com um novo design com pneus de uso misto. No interior do carro também, a gente tem novidades, como por exemplo, os bancos em couro native e também o volante, também revestido em couro, com a opção do shift pedals ou as famosas borboletas para a troca de marcha com a transmissão automatizada. Resumindo, o Fox Blue Motion tem como principal atrativo a economia de combustível. E o Cross Fox iMotion, o câmbio automatizado. E o Cross Fox eMotion. E o Cross Fox eMotion. E o Cross Fox eMotion.